Bem meus amigos, então vamos aos comentários dessa partida né, saiu numa central normal, eu já joguei essa linha várias vezes né, é uma linha que eu gosto, veja quando você dá aqui ele não pode tomar pra cá, se não dá uma toma três né, ele é obrigado a tomar, vejam, a situação, quando ele joga lá, veja, ele já fica inferior, inferiorizado né, ele deveria ter jogado o F2, veja, se ele joga o F2, ele deixa uma opção aqui pra ele né, então aí, quando ele joga o, aí eu fui e prendi tudo né, ele jogou cá ó, se eu jogo, eu que perco né, das duas e da uma lá ó, que eu falei pra vocês isso no vídeo, aí eu peguei e joguei cá, ele jogou, aí eu vi o golpe e falei pra vocês né, aliás, eu falei até antes, e veio né, então veja, aqui ele poderia ter vindo pra cá ó, poderia, só que aí olha, veja, ele vai lá, vai ser trocado né, trocou, veja, uma situação complicada né, bem complicada, aí você pode jogar aqui, olha, né, e aí tem um golpe né, ele já não pode, ele não pode jogar aqui olha, tem um golpe ó, veja, eu não quero isso de branca né, então provavelmente tá perdido, e se não jogar lá, jogar aqui olha, tem outro golpe aqui ó, então esse golpe é menos ruim né, aí vai ter que jogar lá, e tem, é, pelo menos tem condição de jogo né, tem condição de jogo, então por exemplo, pode jogar aqui ó, continua assim, fizer dão, olha lá, é só dar aqui, dar, né, e dar ó, veja, fica numa situação ainda boa né, embora a hora que vai lá, olha, fica, é, continua inferior né, continua inferior, então muito difícil né, aí mesmo que venha, não adianta, toma, faz dama aí, põe lá e acabou né, vou ver se tem outras linhas aqui, né, mas você não vai querer jogar uma posição dessa, concorda? Essa posição aqui, por isso que a gente, que eu não gosto até, de dar alguns lances como opção, né, você não vai querer jogar uma posição dessa de brancas né, então veja, a posição aqui da, das pretas é muito melhor do que das brancas, perfeito? então por que que eu tô mostrando isso pra vocês? Veja, ele começou a perder a partida, ele começou a perder a partida com esse lance, H2, G3, por isso que todo lance tem que ser pensado, veja, todo lance tem que ser pensado por causa disso, então quando ele jogou H2, aí eu dominei o tabuleiro, ele não pode sair, né, ele, se ele troca, é, talvez isso daqui, olha, ele poderia fazer, né, talvez esse lance ainda levasse alguma coisa, né, aliás, esse não, opa, desculpa, esse daqui, né, esse lance talvez levasse alguma coisa, mas de qualquer sorte, aí preta superior, então ele começou a perder aí, por quê? Porque já restringiu, veja, ele já tinha que ter visto um sacrifício, aí quando ele joga lá, e eu jogo aqui, olha, a situação ficou mais grave ainda, agora não tem mais o sacrifício, não existe mais o sacrifício, e se ele joga pra cá, veja, eu vou, ele vem, eu venho, ele troca, olha, chega naquela posição que eu falei pra vocês, ó, veja, se ele não troca, ele vai jogar o quê? Vai jogar esse? Aqui que ele vai jogar, esse daqui? Né? Então, veja, jogou lá, acabou, né? Então, tem esse tipo de coisa, pessoal, que a gente passa pra vocês, e às vezes o pessoal não entende, porque que você pensa, 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 veja, uma posição aberta, eu vou aproveitar, veja, uma posição aberta, 9 por 9, né? E o lance H2 já começa a dar problema, só teria o sacrifício, não fez o sacrifício, jogou cá, ficou mal, ó, né? Então, aqui, basicamente, eu acredito que numa boa análise, deva estar até perdido, né? Mas é aquele caso, eu não quero isso de brancas, né? Então, vejam, aqui, vai jogar o que? Vai jogar esse daqui, ó, dá uma, toma duas, né? Então, veja, só que você teria que ver o golpe das quatro, olha, então, esse golpe das quatro, ele é fundamental, tá? Então, voltei aqui, que eu esqueci de falar pra vocês, quando ele veio aqui, veja, é diferente eu ir lá, veja como que é diferente, ó, ele vem, eu venho, ele vem, eu venho, ele vem, eu faço dama, ele troca, e aí? Aí vem, né? Ele vem e joga lá, aí ele sacrifica, né? Faz dama e passa lá e deve ganhar, mas vocês viram que ele tinha o sacrifício, né? O, a troca, então aí, veja bem, o que que eu optei? Em vez de vir aqui, fui lá direto, né? Então, veja, ele joga, eu jogo, eu sei que ele vai ter que sacrificar mais um, e tu ganho. Então, pra que que eu vou contar tudo aquilo com o tempo reduzido, que eu sabia que dava troca, né? Eu ia ter que contar aquele finalzinho tudo, sendo que aqui eu sei que tá ganho, né? Então, veja, ele deu, aí não tem mais nada, ó, fez dama, acabou, né? Fez dama, simplesmente, fim triste de amor, ó. Fez a dama, fim triste de amor, né? E aqui, acabou. Pessoal, foi um dos grandes matches que eu joguei aqui no, no play hockey, nós jogamos seis partidas, se não me engano, é, ele ganhou, inclusive a última, ganhou duas partidas, minha na oposição, jogador fortíssimo, criativo, né? Tem uma bela de uma contagem, é, foi um match muito bacana, é uma pena que a gente só grava a primeira, né? Aí o equipamento fica ocupado, e não dá pra gravar as outras, mas as seis partidas com ele, é, poderia ter sido gravada e publicada, porque foram de alto nível, ok? É isso aí, meus amigos, um grande abraço a todos, ah, e não se esqueçam, quem puder ver o match, pode ver que foram partidas muito instrutivas, tá? Então, aquele abração a todos, você que não é inscrito no canal aí, por favor, se inscreva, né? E não se esqueça de deixar o like ou dislike, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal. e aí,